Eu acho que eu sou um cronista da vida selvagem, eu trago esses relatos da natureza para um público que muitas vezes não vai ter acesso a esse tipo de situação, a esse tipo de cenário. Quando eu resolvi que eu seria um fotógrafo, eu acho que também já estava resolvido que eu seria um fotógrafo de natureza, uma coisa nunca teve desassociada da outra. Eu acho que o papel da fotografia de natureza, essa fotografia de vida selvagem, é levar ao público esse espetáculo que é a natureza intocada, essa natureza que a gente não vê no nosso dia a dia. É isso que me conduz e o que me faz acreditar realmente na força e na importância da fotografia na conservação. Essa eleição da espécie que eu vou fotografar, que eu vou dedicar um tempo a ela, primeiro vem por essa empatia mesmo. Eu acho que é um sentimento que eu tenho por alguns animais e que aquilo realmente me leva a ir ao encontro deles. E eu busco convergir esse encantamento que eu tenho também com alguma ação direta que possa apoiar na conservação daquela espécie. As parcerias com os pesquisadores e os programas de conservação são essenciais para o sucesso de uma documentação realmente profunda. Esse trabalho na natureza é feito com diversas mãos, com o apoio de diversas pessoas. Então, às vezes uma fotografia que a gente vê aqui na parede é fruto do trabalho de diversas pessoas. Não somente do fotógrafo que está ali apontando a câmera, observando. Você tem por trás toda uma estrutura que é o que realmente dá suporte para que aquela imagem possa ser impressa e colocada em uma parede ou em uma revista. Com o tempo, com a dedicação que a gente tem, com esse casamento que a gente acaba tendo com essas espécies, você passa a prever ações, você passa a antever movimentos. Em alguns casos, alguns indivíduos que a gente passa a conhecer mesmo, alguns bichos que a gente está ali acompanham o nascimento, o desenvolvimento. Então, você passa a saber realmente para onde aquele bicho vai, que hora ele vai chegar. E isso é o que torna essa relação mais profunda. Para mim tem um gosto muito especial trazer essas imagens aqui para Londres, apresentar essa diversidade, essa riqueza da fauna brasileira para os visitantes aqui do Horniman, apresentando dessa maneira tão ampla, espécies que são da Caatinga, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, dos Pampas, do litoral brasileiro. A gente consegue dar um pouco desse sabor, do que é essa andança pelo Brasil, dos cheiros, dos sons e dos caminhos que a gente percorre pelo nosso Brasil.